Em 2021 eu dei uma parada, foi um ano que eu precisei meio que dar uma parada, acho que na pandemia todo mundo deu uma pirada no cabeção. Foi maluco, né? Eu dei uma parada ali, aconteceu algumas coisas que eu comecei a falar, cara, o que eu tô fazendo da vida, o que é, quem sou eu, sabe? E aí me coloquei em cash mesmo de algumas coisas, até que foi assim, não, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, Mas assim, você me parece sempre tão forte, tão decidido. É, mas nem todo mundo é. O que foi que te pôs em xeque assim? Qual era a sua dúvida? Não, não era nem em relação só ao profissional, né? Eu acho que a dúvida de... Você nunca teve um momento assim que você... Eu não consigo me aprofundar tanto a pensar. Eu parei mesmo e eu falei, cara, eu quero saber quem que é a Karina, por que a Karina tá na Terra? Por que a Karina nasceu de novo? Entendi. O que é? Sabe assim, tipo, eu precisei de... Voltei pra ioga. Não, não voltei pra ioga, foi onde eu entrei nesses treinamentos aqui, que até você me presenteou com uma pisseirinha, tá vendo aqui? Que é do Instituto Inove-se. Aqui tá, eu quero, eu posso, eu realizo. E aqui é, sou mestre do meu legado. Então, foi onde eu comecei realmente me conhecer. Sim. O autoconhecimento que todo mundo fala que tá na moda, né? E hoje você já sabe qual é o seu legado que você vai deixar já? Sim, sei. Ah, pronto. Sei, consegui me encontrar. Não é de um dia pra noite, não é um final de semana de um treinamento. O que você tá falando? Eu precisei parar, né? Naquele momento ali de ter acontecido algumas coisas que eu falei, cara, como eu deixei isso acontecer? Por que que aconteceu? E aí você começa a entender que tem coisas que são suas, tem coisas que são até familiar, né? Que a gente carrega, que a gente repete padrões inconsciente. E é onde eu parei, eu falei, cara, eu vou cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar de ninguém e não consigo nem trabalhar em si, né? Mas isso é bom você fazer direto, assim? Sim, eu falo, assim... Até mesmo porque você muda, assim, né? E assim, eu falo que eu fui muito privilegiada, porque eu tinha... A pandemia, o primeiro ano da pandemia, eu não parei, né? Eu lembro que tem pessoal que foi pro interior, na minha família mesmo, o pessoal foi pro interior e tudo mais, né? Meu irmão tinha o meu pai aposentado, meu irmão mais velho tinha a empresa dele, foi meio coisa... E o meu pai, você quer vir? Eu falei, não, vou ficar. E aí, até foi um lance atípico, assim, porque eu tava na TV e tava crescendo, assim, eu tava, tipo, trabalhando muito, muito bem, né? Tava crescendo muito em redes sociais e, de repente, parou tudo, né? E eu falei, vai, é como se eu tava voando e me jogaram no paraquedas, assim, o que que eu faço? E aí, eu tava até com o lance da Herbalife, assim, né? Porque, é... E aí, isso me ajudou, porque, na verdade, eu comecei a fazer de casa mesmo, né? E ajudar pessoas, porque as pessoas, muitas pessoas engordaram na pandemia, eu comecei a ajudar, enfim. Então, aquilo... Putz, eu trabalhava de casa e tinha muito essa parte das lives, a gente fazia treino e fazia coisa. Então, assim, isso eu acho que foi legal, porque eu me sentia útil, né? E vivendo de uma forma, a minha missão sem saber, né? Só que aí, depois, tinha umas coisas que eu falava... Putz, cara, aí quando voltou esse programa do Palmese, que aí começou outras produtoras... Muita produtora cresceu também na pandemia, porque a gente se comunicava como? Pela internet. E aí, foi onde, né? Comecei a fazer muitos trabalhos, assim. E aí, eu falei, cara, não faz mais sentido pra mim ficar vendendo produto. Falei, se fosse pra fazer uma coisa pra crescer em rede social, ok, agora ficar vendendo produto em si já não faz mais sentido. Mas, ok, foi legal, me ajudou, né? Num período. E aí, tô tendo essa coisa da força de fazer as coisas acontecerem, que depois teve aquela segunda queda de, tipo, o que que eu tô fazendo, né? Foi nesse período também que eu acho que eu tive minha primeira crise de ansiedade, em casa, sozinha, que depois eu fui entender que era, porque eu ser uma pessoa que não era de chorar, sempre fui forte, né? Você sabe até que tem muito esse lance da Mulher Maravilha, que a galera me compara, ah, você gosta e tal. Que eu tive, que eu lembro que, né, fazia um tempo que eu não via minha família, meu irmão, e aí ele passou em casa, eu não tava em casa, porque eu tinha escolhido numa academia clandestina, e aí fui treinar quando eu voltei, e aí ele, tipo, foi pra Tibaia. E, cara, me deu uma crise, assim, de eu sozinha, de crise mesmo, de... Sabe? E eu, tipo, porque era, era saudade, era, né, medo de não ver, porque a gente não sabia o começo como que era essa doença. Tipo, eu falei, cara, meu irmão, meu sobrinho veio aqui, e eu não vi, e eu não sei se eu vou ver de novo. E aí comecei a ter essa crise, enfim. E aí, e aí foi um... Eu comecei também a utilizar muito, né, esse produto, essa parte das redes sociais, que tinha muitos coaches, muitas pessoas levando esse conhecimento, né, levando esse conteúdo também. Mas aí eu percebia que só o conteúdo ali parava, né, você não se aprofunda. E aí eu fui num podcast, também, que era de um cara, de uma produtora, e era dentro desse instituto. E eu lá, eu até brinco com ele, eu falei, mano, eu achando que eu tava dando aula, e falando de gratidão, porque foi uma das coisas que eu via, que eu lia, né, que já fazia eu mudar um pouco a minha mentalidade, mas eu não me aprofundava. Ele falou assim, meu, a gente tem um treinamento aqui, que é o liderança, né, que é uma imersão que você já fez. Eu falei, ah, imersão não, já vejo mais assim, eu li, eu fiz o milagre da manhã e tal. E ele, meu, eu vou te fazer um convite, se você quiser participar e tudo mais. Eu falei, aceito. Demorou um pouco, porque, putz, veio um outro lockdown, aí o que eu ia fazer em março ficou em abril, e no fim eu fiz em maio. E aí foi um mergulho mesmo pra dentro, assim. Por isso que eu acho que é importante você fazer a imersão, né? Porque às vezes a gente tem pinceladas, você tem uns insights, mas foge. Agora você ter três dias pra meio que você mergulhar pra dentro do seu corpo, mergulhar pras suas feridas, suas raízes, coisas que você nem imagina. E ter pessoas ali te acolhendo e te ressignificando, né? Porque às vezes a pessoa pode fazer ali, abrir uma ferida e ferrou. E aí é perigosíssimo, então. E é intenso sim mesmo. E é intenso, e é intenso. E, assim, foi uma virada de chave, uma coisa de sentir, né? Alguma coisa que você aconselha, assim, pra todo mundo fazer essa parada? Eu aconselho. Eu aconselho, assim, porque minha vida, ela não mudou, ela se transformou. Eu fico um pé um pouco atrás, assim, com essas imersões. Então, que nem eu falo, eu já tive pessoas que tiveram mais experiências, porque é um mercado que cresceu bastante, né? E tem muito cor de picareta, e os caras te tomam muita grana, velho. Muita grana. Que nem tem pessoas, depois que eu vi, que fazem treinamentos que às vezes tem até um conteúdo muito parecido. Só que você não tem um alicerce ali próximo. Não é... Cara, eu não ganho nada falando deles, assim. Hoje são meus amigos. Mas o diferencial do Instituto Inovice, da galera do INE e do Glauco, que são os CEOs ali, é justamente a equipe. E eu falo isso porque hoje a equipe, muitos são pessoas que eu convivo. Então, assim, ter o limite de pessoas, por mais que às vezes precisa de dinheiro. Então, assim, para cada formando, tem dois terapeutas, assim, entendeu? O próximo. Porque é assim, que nem eu vejo, que nem até esses do Toby Robbins, tipo, mil pessoas, duas mil pessoas, você não consegue, você desperta coisas ali, você não vai saber, né? Então, ali eu falo porque eu vi, eu vivenciei, e depois eu vivenciei de outra forma, sendo madrinha, trabalhando junto. E aí é onde você vê o cuidado. Você vê que a emprega... Você recebeu. E depois você foi lá para ver como que é que entrega isso para as pessoas. Então, assim, qualquer movimento diferente, porque a gente não sabe, velho. Eu mesmo. Eu mesmo, assim, que nem eu fiz o LIM, o Liderança Inspiradora, em maio de 2021. A primeira vez. E aí eu repeti agora, como lindinha que a gente fala, que é madrinha, né? E aí, assim, para mim, eu estava realmente numa coisa de contribuir e tal, e aí tem um exercício que é um exercício que libera, e eu fui, assim, achando, tipo, meu, não tem nada. E aí, cara, veio uma busca ali, uma coisa, e aí você percebe, assim, o cuidado das pessoas de estar ali, de estar do lado, de estar percebendo, como até quando você está observando os outros, as outras pessoas que estão fazendo a primeira vez, que todo mundo que vai, vai com medo, né? Vai questionando, tentando você segurar ali. E aí você vê que, assim, conforme qualquer movimento diferente, já tem alguém da equipe ali perto, já tem alguém ali segurando. Sabe, assim, tem alguém... O que você acha que lá você consegue destravar algumas coisas que você não destravaria na sua casa, por exemplo? Só você se procurando... Primeiro porque você não... A gente... Tem coisas que você precisa ter um respaldo de um terapeuta. Você não sabe o que vai despertar em você? Você não consegue se manipular. Você não consegue. Tem que ter uma manipulação ali, né? Tem que ter uma manipulação ali, né? Então, assim, e eu falo assim, ali, por exemplo, a gente tem terapeutas que são psicólogos, tem terapeutas que são de constelação familiar, então pode ser que seja alguma coisa irradiada da sua... ou traz uma água pra nós, da sua família em si. E aí, esse... E aí, esse... Esse dali, ele vai conseguir... É... Tem... Tem... Tem outros que é a parte mais do coach, que vai usar uma coisa mais racional, porque aí sabe que, por exemplo, vai... É um cara que é mais cético, assim, então ele vai trabalhar com uma coisa mais... Mais... Com uma... Mais PNL mesmo, mais na linguística, né? Aí, de repente, por exemplo, alguém que já passou alguma coisa mais... Porque às vezes diz, ah, eu vim por causa de uma perda de alguém, então precisa ser alguém que já seja mais acolhedora, porque a pessoa tá sentindo a falta, então você não sabe qual que é. Então você tem, assim, geralmente uma média de 30 terapeutas ali, que cada um vai saber dosar, né? Saber cuidar de você. Não, ainda tem bastante água aqui dentro do que você... Então imagina você em casa sozinha. Eu tinha... Ó, eu... Pra falar que não, eu fiz um treinamento peguei um treinamento até do Paulo Vieira, que é um grande... Um grande coach aí, transformador. Mas eu fiz um que foi um dia inteiro online. E aí ele fez um negócio de voltar a criança lá que eu comecei a chorar porque eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia sozinha parar de chorar. Tipo, mano, imagina você tá na sua casa tipo, assim, eu não conseguia parar de chorar. E eu fiquei horas, assim, de parar e chorar de novo, parar e chorar de novo e terminou o treinamento e eu desesperada. É. Mas é assim, comparando... Eu acho que você já tá suscetível a isso, assim, sabe? Você já tá aberta. Foi antes. Foi antes de eu fazer o treinamento. Aí depois, quando eu fiz o treinamento, que era até uma coisa parecida, aí você entende que tem coisas que tem começo, meio e fim. É a mesma coisa. Vamos lá. Um exemplo prático. Lembra quando tinha aqueles negócios da galera hipnotizar e tinha gente que soltava? E se não solta a sua mão? Você vai ficar com a mão presa? Quem que vai soltar? Sabe o que tinha que acontecer? Se você fizesse na sua casa e ficasse com a mão presa, você tinha que ligar lá pra emissora pra ir alguém lá pra soltar, que não solta. Ah, solta. Como que solta? Na hora que você dorme, aí você dorme e solta. Aí você esquece do comando. É verdade. já tive coisas de pessoas a fazer em casa, coisou. Aí o cara dava o comando ainda, tipo, solta, agora vai ir soltar de ligar. A emissora tem que ligar na emissora, a pessoa aí. É. Entendeu?